Fala galera, beleza? Aqui o William trazendo mais uma vez um vídeo de produtos para vocês, mais um vídeo de unboxing de produtos trazidos do AliExpress, tá? Comprados no AliExpress, tem que explicar, né? Que de vez em quando aparece um crítico aí perguntando se eu trouxe ou se eu comprei no AliExpress, né? Dessa vez mais uma carretilha, uma carretilha que eu tô de olho nela há bastante tempo. Ela foi comprada praticamente na mesma semana que eu comprei a Falcon, tá? Ela chegou uns quatro ou cinco dias depois da Falcon, não, da Red Fox, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora. É uma carretilha da marca Soul Guy Lang, não sei se é assim que se pronuncia, dá para vocês verem aqui, ó. É um nome até que bastante feio, né? E eu vou abrir para vocês aqui aqui agora, beleza? A caixa veio um pouquinho danificada, como podem ver aqui, ó, veio um pouquinho amassada, mas esperamos que a carretilha esteja intacta, né? Aqui uma caixa, podemos dizer que feia, eu praticamente não gosto de acabamentos brilhosos assim, mas isso é indiferente, né? Aqui algumas informações sobre a carretilha. Aqui, velocidade de recolhimento 8.1, 8 para 1, são nove rolamentos, mais um, né? No caso, nove rolamentos comuns, mais o rolamento de rolete, que faz o anti-reverso. O peso dela é de 210 gramas, e a capacidade de linha dela é bem legal. Vejam que de linha 0,23, ela pega 190 metros, linha 0,28, 150 metros, e de linha 0,33, ela pega 130 metros. É uma carretilha que seria legal para quem usa em pesqueiros. Aqui, ó, com linha 0,33, dá para fazer uma boa pescaria na maioria dos pesqueiros do Brasil aí. Mais alguma informação? Não. Aqui uma foto. Aqui, a parte de cima se emenda aqui com a parte da frente da caixa. Vamos abrir aqui. Olha aqui, ao contrário da Falcon e da Red Fox, já temos aqui um cuidado maior com a embalagem da carretilha. Aqui ela já vem embalada dentro de um plástico bolha, né? Isso, querendo ou não, traz uma uma proteção a mais. Aqui não tem manual, beleza? Mas vem o plástico bolha, logo em seguida vem um outro plástico comum. Bem legal. Eles são bastante cuidadosos com a embalagem do produto. E olha, olha, a Red Fox me perdoe, mas essa carretilha aqui é mais bonita. Muito bonita mesmo. Logo assim, o primeiro contato, dá para ver que o acabamento dela é muito legal. Ela é mais pesada, dá para sentir aqui um pouquinho de diferença. São mais ou menos 20 gramas de diferença. Mas, galera, que carretilha bonita. Aqui na parte de baixo, fala a capacidade de linha dela. Vamos tentar focar. Não quer focar. Fala a capacidade de linha, que eu já falei para vocês, ó. A pintura dela é bem feita. Não temos rebarbas aqui nas emendas das peças. Aparentemente, tudo certinho, tudo bem acabado. Muito legal, tá? Muito legal mesmo. Aqui, o Knob dela tem uma gravação. A laser aqui, ó, com o logo da marca, né? É um Knob feito em cortiça emborrachada. Ele é levemente pesado. Ele gira melhor aqui em uma posição. Depois ele trava um pouquinho. Isso aqui pode ser algum problema de aperto, mas isso aí é indiferente. Não vai atrapalhar em nada. Aqui, a manivela é pequenininha. Ela é bem aliviada, como podem ver, ó. As hastes dela aqui, os bracinhos são bem pequenininhos. O acabamento é legal. A manivela em alumínio. Vamos ver aqui. O freio veio arrochado. Não sei qual a necessidade disso. A extra de fricção também é feita em alumínio. É ponto a ponto. A sintonia fina não é ponto a ponto, tá? Não tem aquele barulhinho. O gatilho aqui é macio, é bom. O giro da carretilha é legal, tá? Bem legal mesmo. Aqui uma inscrição ali com o número de enrolamentos. A velocidade 8.1. Aqui embaixo, como eu disse, a capacidade de linha. Aqui do lado, o logo da marca e o controle do freio. Agora vamos ver aqui como que abre a lateral dela. Ó. Legal. Interessante, galera. Aqui basta girar esse botão preto, ó. Quando solta, a tampa já pula pra fora, ó. E ela não cai, tá? A tampa fica presa aqui, ó. Legal. Um sistema bom. Vamos tirar aqui o carretel pra gente ver. A questão aqui é só achar pra onde, em que lugar, em que ponto certo sai esse carretel, né? Aqui. É um carretel comum, um carretel bastante fundo, como podem ver. Por esse motivo ela tem essa boa capacidade de linha. Vem apenas um rolamento no carretel. É... Deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu ver se ela tem o pinhão apoiado. Não, aparentemente o pinhão dela não é apoiado. Aqui, o freio magnético dela usa dez ímãs, tá? Pra fazer o controle. Muito bom. Deve ser bastante legal, bastante eficiente. Pra fechar ela, é só empurrar a tampa, segurar e girar pra cima aqui, ó. Pra baixo você abre e pra cima você trava novamente. Esse botãozinho vermelho do centro, existe aqui alguns números. Ó, que vai do um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Girando ele, você ajusta o freio, tá? Tem um pontinho aqui, ó. Na bolinha vermelha ali tem um pontinho. E você vai girando aqui e ele vai aproximando os ímãs lá dentro, tá? É bem prático até. Apesar da pegada aqui com o botãozinho ser bem pequena, bem assim, até que quase que difícil de segurar, mas ele é macio. Então, você não vai ter muita dificuldade de fazer a regulagem do freio não, tá? Aqui o guia frio dela, ele é oval, ao contrário da Red Fox e da Falcon, que é redondinho, aqui ele é oval. Eu acho esse formato um pouco melhor, um pouco mais eficiente. Galera, a pegada da carretilha, nossa, é perfeita. Ela é pequenininha, lembra muito as carretilhas da Marinho de Esportes, tá? Ela parece muito uma Titan Pro, por exemplo, que é uma carretilha assim, um pouco mais compacta, lembra uma brisa light. Muito gostosa de pegar. A pegada dela é muito melhor do que a da Falcon e da Red Fox, porque ela é menorzinha. Muito legal, galera. O peso dela, dá pra sentir assim uma diferençazinha, mas eu acredito que não vá limitar você de comprar essa carretilha simplesmente por essa diferença de peso, tá? Uma coisa que eu notei aqui de diferença é o seguinte, quando eu comprei a minha vara Dai Sen Ishidai, eu tive um problema com ela em relação ao apoio da carretilha no Rio City. Vou pegar aqui a Red Fox pra vocês verem o porquê desse problema que eu tive. Vejam que aqui na Red Fox, essa parte onde ela se senta no Rio City, ela é toda reta, ela é lisa, ela não tem nenhum encaixe aqui. Já no caso dessa Sogeilang, que eu nem sei qual o nome específico dessa carretilha, que só fala a marca, você pode ver que aqui é mais alto e aqui é mais fundo. Ou seja, essa parte da frente e a parte de trás, as duas pontinhas do pezinho, ele se apoia mais no Rio City e essa parte central aqui fica um pouco mais afastada. Então isso aqui elimina aquele problema que eu tive lá na vara Ishidai, beleza? Gostei disso aqui, tá? Muito legal. É informado que ela pesa 210 gramas, né? Como tá aqui na caixa dela. Vamos conferir se é isso mesmo. Balança zerada. Um grama menos, 209. 209 gramas. Galera, pode parecer pesado, e de fato é um peso até que notável em relação a Falcon, a Red Fox, esses 20 gramas, mas ainda é mais leve do que a Crixus, por exemplo, que eu também já mostrei aqui no canal. Que na prática, o peso dela dá aí mais ou menos 216 gramas. No AliExpress falava 208, no site da Cash King fala 218. E quando ela chegou e eu pesei, o peso real dela era de 216 gramas. Então um pouquinho a menos. Então essa aqui tá dentro do aceitável. É uma carretilha assim, mais pesada? Sim. Mas, tendo em vista que a gente tem muita carretilha no mercado, o Shimano, por exemplo, que pesa a maioria delas acima de 210 gramas. As Brisa, as Titan Pro, também são carretilhas todas acima de 200 gramas. Você não vai ter dificuldade em usar essa carretilha não. Principalmente se você fizer par com uma carretilha, com uma vara mais leve, uma vara de 100 gramas, 110 gramas, o par vai ficar perfeito. E ó, e falando nisso, em vara, fiquem de olho que essa carretilha, ela vai ser rifada juntamente com uma vara que tem essa mesma cor aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É, breve aí eu vou tá postando pra vocês aí, pra vocês ficarem por dentro e participar de mais uma rifa que a gente tá fazendo aqui no canal. Então galera, é... Acho que a gente não tem muito mais o que falar aqui. Agora é só testar, né? E trazer pra vocês o resultado depois. De início eu gostei muito, achei ela muito bonita, o acabamento é bom. Não é dos melhores, mas é muito bom, tá? Ela é extremamente confortável, a pegada dela é muito mais gostosa do que a da Falcon e da Red Fox. Eu gostei bastante aqui da pegada do Knob aqui de cortiça emborrachada. Ele é assim, ele é bem rígido, muito mais rígido do que o EVA. E ele é mais áspero, então acho que ele dá um pouco mais de aderência. Esse aqui da frente, ele veio... Da frente não, né? Que se eu girar aqui fica pra frente ou pra trás. Esse aqui ele tá travando um pouquinho. Ele não dá uma volta completa aqui, é 100% macio. O de trás aqui já tá bem mais macio, mas isso aqui não é problema. Com o uso ele vai amaciar. A regulagem de freio aqui é bastante tranquila. A abertura da tampa é tranquila e é bastante segura, já que a tampa não cai. Mesmo que você abra ela por acidente, a tampa não vai cair. Isso aqui eu gostei bastante também. Beleza? Então agora vamos pra um vídeo de teste, né? Em breve eu estarei trazendo pra vocês um feedback em relação a ela. Se você gostou desse vídeo e tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixe aqui embaixo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho do lado aqui do botão se inscrever, pra que você receba notificações a cada vez que a gente postar um novo vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!